Música Música Categoria Adulno Meio Pesado Paixa Marrom Para a premiação Primeiro lugar Tiago Nogueira Naldunão Seguindo lugar Gil Salgueiro Número Luz Terceiro lugar Emanuel Costa Boa 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 Categoria Anuco Leve, faixa preta. Minha França Evolution, Carlos Luzena, Sars, Pesagem, Última chamada. Minha França Evolution, Carlos Luzena, Sars, Pesagem, Última chamada. Vá, 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 vá. Caralho. Imagina, não, ele tem o installnage. Imagina que virei pra lá, mano. Ele tem o installnage, imagina que virei pra lá. É outro doce? Eu comecei a rir, mano. Não comecei, não. Eu estou vivendo no Jiu-Jitsu Antigamente que eu estava trabalhando aí só no Jiu-Jitsu Aí mede que tem bom, tem mergulho Adulto, pena, faixa preta, mensagem Felipe Silva, Revolution Leandro Silva, Revolution Bruno, Martinez E a nova opinião Leva a minha A hora, a hora A minha mãe vai dar pra mim 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 E o Jiu-Jitsu, Revolution Felipe Silva, Revolution Paulo César, Revolution O Jiu-Jitsu, Revolution E a mãe vai dar pra mim O Jiu-Jitsu, Von Neuro É O Jiu-Jitsu, Von Neuro A minha mãe vai dar pra mim É A minha mãe vai dar pra mim A minha mãe vai dar pra mim Fazido É A minha mãe vai dar pra mim É O Jiu-Jitsu, которая tem minha mãe O Jiu-Jitsu, On The Smolsy na faixa preta Felipe Silva Evolution Leandro Silva Evolution Grupo Cotinari da equipe Expo Nova União Lista剛剛ada Colocamos Algunas paradas Lista do campeonato Lista do campeonato Lista do campeonato Coimbra Obrigada José José Pernic Pesagem, adulto, meio pesado, faixa preta Danilo Moga, Tim Nogueira Getiva Moga, Greito Barra Saiba, Danilo Moga, Gostei Vocês veem mais agora? Eba, cara, não pode bater Ah, tá correndo atrás Vamos lá. Vamos lá.